OISO-OS Quando o urso comum nos quer entrar em casa para farejar o frigorífico Devorar as nossas sanduíches, o paté de foie E partir, partir com o focinho amusado do mel da nossa alma Grunhindo, grunhindo, mais uma vitória, mais uma interferência Na ensolarada metade ocidental, da grande laranja azul E o que fazer dos mísseis e dos aviões? As bombas já estão programadas Quem deve demorrer é o inimigo Matar o inimigo é palavra de ordem Digam-me, matar o inimigo, matar o inimigo, matar o inimigo, matar o inimigo Mergulhá-lo na lama Pisá-lo com a bota Fazê-lo passar um mau bocado Gravar-lhe a baioneta Antes da morte final Para mais tarde dizer Fui eu Fui eu Eu estive lá Eu estive lá no meio daquele inferno E ajudei a acabar Ajudei a acabar com aqueles malditos sacanas Fui eu Eu estive lá Eis o momento exato Da glória E do flash Fotográfico